O que eu gostaria de ter sabido quando comecei? Que uma comunidade como vocês poderia tornar sonhos realidade. Estamos comemorando uma conquista incrível. Meio milhão de visualizações e plays em plataformas como TikTok, Amazon Music, Spotify e muito mais. E nada disso seria possível sem vocês, nossos ouvintes dedicados. Eu sou César Lima Sargo e quero expressar minha profunda gratidão pelo apoio e carinho que vocês têm demonstrado pelas minhas músicas. Cada play, cada compartilhamento, cada comentário, tudo isso faz uma diferença enorme. E não posso deixar de mencionar duas pessoas especiais, Marlon Bastos Alves e Silvio Flamel. Juntos, produzimos composições que tocaram o coração de muitos de vocês também. Vocês são parte dessa jornada tanto quanto eu. Então, aqui está um enorme obrigado a todos vocês. Porque esse sucesso não é só meu, é nosso. Continuem ouvindo, compartilhando e deixando a música nos conectar. Até a próxima.